Leuzinho, bora levantar? Que é dia de samba sexta-feira também, né? Saudades deles, eu também. Quem que a gente tá falando? Cebá no vocal, Bonilha na percussão, Tocha no tantã, Cebola no pandeiro, Gui no repique de mão e cavaquinho e Alemão no surdo e percussão. Quem, quem, quem? É, os... Inimigos da HP! Chama a galera e todo mundo vai! O Branai, geral dançando nessa mesma vai! Chegou o sabadão, sinto a sensação que hoje vai rolar Com um tapa no cabelo, boto um look bem maneiro, tô legal A banda começou e a pista bombou, todo mundo lá Um olhar na multidão, acelera o coração Vem dançar comigo, chega junto, que tesão Vou pra night, chama a galera e todo mundo vai Vou pra night, geral dançando nessa mesma vibe No meio da festa de tudo rolou Te levei pra casa pra fazer amor Você já dormindo, o celular tocou Voltei pra balada e a festa não acabou Vou pra night, chama a galera e todo mundo vai Vou pra night, geral dançando nessa mesma vibe Olha o balanço! Vem com inimigos de HP O inimigos começou e a pista bombou, todo mundo lá Um olhar na multidão, acelera o coração Vem dançar comigo, chega junto, que tesão Vou pra night, chama a galera e todo mundo vai Vou pra night, geral dançando nessa mesma vibe No meio da festa de tudo rolou Te levei pra casa pra fazer amor Você já dormindo, você já dormindo, o celular tocou Voltei pra balada e a festa não acabou Vou pra night, eu vou pra night Eu vou pra night Mas vocês botaram todo mundo aqui pra dançar. Que delícia. Gostoso. Bacana. Que nem amor que vocês tiveram de pegar esse grande sucesso do Jimmy Clip e transformar. Verdade. Eu tô meio ofegante. Eu tava lá, né? Tava. Eu tava. Eu e o Leonzinho ali. Legal. A gente queria gravar uma música, assim, fazer uma versão de uma música de grande sucesso mundial. Nos anos 80? É. Acho que era em 1983. É, Reggae Night. Que demais. E aí a gente fez a letra em português e ficou bacana. Na hora que a gente gravou, a gente falou, nossa, ficou espetacular uma música. E hoje é dia, né? Hoje é dia. Hoje é dia. Tem que ir pra night, né? Sexta-feira chegou. Oh, coisa boa. Coisa boa. Você vê que aqui em São Paulo não tem muito dessa. O pessoal vai pra night de segunda a segunda, né? Verdade. Não tem mais dia. O pra night é coisa do interior. Quem cresceu lá, tipo eu, né? Sexta-feira, oba, hoje é dia. E esse CD, fala pra gente. Pois é, esse é o EP. É o último, né? É. É o primeiro EP, na verdade, que é um CD. Sim, mais compacto, né? Com menos músicas. Tá. E a gente lançou no começo do ano, bem com voo pra night, né? E é o sétimo CD, né? Digamos assim, do Inimigos HP. E bacana, a gente tá feliz também com esse trabalho. E se Deus quiser, logo mais novidades também. Oba. Bora com mais música? Inimigos HP, cantem mais pra gente, por favor. Vamos, vamos, vamos. Ponto de fada que começa na balada Historinha pra maiores de uma princesa que tem pegado Segura Sabe aquela princesinha antiga do tipo sempre passiva Que acordava com um beijo Pois é, os tempos mudaram bastante Nada mais é como antes, ela é dona dos desejos Sabe aquela coisa de princesa que deixava o sapatinho História de Cinderela Pois é, hoje ela deixa o telefone Sorte do cara que saque, lembra de ligar pra ela Vai pra balada Vai pra balada Dirige seu próprio carro Chega de madrugada É carinhosa Mas é mandona Branca de nave passou E a Cinderela ficou A princesa agora é do tipo Que onda? Minha princesa Bebe cerveja Sobe na mesa E pira o cabeção Cara a metade Minha alma gêmea Eu sou cachaça Ela é o meu limão Minha princesa Bebe cerveja Sobe na mesa E pira o cabeção Cara a metade Minha alma gêmea Eu sou cachaça Ela é o meu limão Pensa num bicho invocado Numa mulher de pegada Muito parceira de festa Minha princesa bandida O nosso conto de fada Começa numa balada Foi Deus que pôs essa mulher na minha vida Que pegada Sabe aquela princesinha antiga Do tipo sempre passiva Que acordava com um beijo Pois é Os tempos mudaram bastante Nada mais é como antes Ela é dona dos desejos Sabe aquela coisa de princesa Que deixava o sapatinho História de Cinderela Pois é Hoje ela deixa o telefone Só de do cara que sai Que lembra de ligar pra ela Vai pra balada Vai pra balada Dirige seu próprio carro Chega de madrugada É carinhosa Mas é mandona Branca de neve passou E a Cinderela ficou Princesa agora É do tipo Fiona Minha princesa Bebe cerveja Sobe na mesa E pira o cabeção Cara a metade Minha alma gêmea Eu sou cachaça Ela é o meu limão Minha princesa Bebe cerveja Sobe na mesa E pira o cabeção Cara a metade Minha alma gêmea Eu sou cachaça Ela é o meu limão Pensa num bicho invocado Numa mulher de pegada Muito parceira de festa Minha princesa Bandida O nosso culto de fada Começa numa balada Foi Deus que pôs Essa mulher na minha vida Minha princesa Bebe cerveja Sobe na mesa E pira o cabeção Cara a metade Minha alma gêmea Eu sou cachaça Ela é o meu limão Minha princesa Bebe cerveja Sobe na mesa E pira o cabeção Cara a metade Minha alma gêmea Eu sou cachaça Ela é o meu limão Que missa Vamos aplaudir Gostoso que ainda tem muita coisa Para conquistar Acho que isso que dá Que dá mais ânimo De continuar na luta De continuar na caminhada Com certeza Muito bom Ó eu vou deixar aqui também Para vocês A agenda de shows Tá Tem muita coisa legal Para rolar por aí Vocês podem acompanhar Inclusive depois no site No dia 16 Tipo amanhã Tipo amanhã É Quintal do Espeto Aqui em São Paulo Tá Dia 16 Amanhã Que hora vai ser? A noite? Não A tarde A tarde Acho que 4 e meia Ai que delícia Melhor ainda Sambinha a tarde é gostoso Oba se é E no dia 17 No dia seguinte No domingo No Bar Blá e Country Beer Também aqui em São Paulo Olha mais informações A respeito da agenda Tudo que tá rolando Com a banda Vocês podem entrar no site www.ihp.com.br E também seguir no Instagram Lógico Arroba IHP Oficial Arroba IHP Oficial Contato para shows 0 operadora 11 21 8383 8383 Tá fácil hein 21 8383 8383 Moleza Tá assim demais Meninos obrigada Por animar ainda mais A nossa sexta-feira A nossa vida na verdade Obrigado Regina e Leão Aquele abraço Bom ver vocês E voltem logo Com certeza Qualquer novidade Estamos aqui Para divulgar também Beijo gente Até a próxima